MÚSICA 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 E, entretanto, quando os gigantes foram destruídos, o poder em conhecimento dos elfos também foi diminuído. Agora, nós habitamos apenas parte da floresta e do outro lado. E, tendo perdido o controle do continente para os humanos, os elfos perderam gradualmente sua confiança. Todos esqueceram de sua omissão de governar a terra e tornar-nos satisfeitos em suas vidas caldas das florestas. E, entretanto, nós precisamos de destrução à minha raça. Precuro que os aláteres virem o povo para retomar de batido que sempre nos mereceu. Uma nova história será estreita com as de sangue. E, entretanto, nós conseguimos nos armadilhos do milho de reivindicado. E, agora, enquanto essa nova época se ensina, vamos andar juntos, o poder em pó, a crescita é nosso direito sagrado de poder viver. E, entretanto, a parte que nós vamos para a glória de cima do mundo. Obrigado!